Meu coração, não sei porquê, Pai, Deus, quando te ver e os meus olhos ficam sorrindo E pelas tuas mãos te seguiu, mas mesmo assim foge de mim Ah, se tu soubesses como eu sou, tão carinhoso e muito, muito me te quero E com mais sincero, meu amor, eu sei que tu não fugirias mais de mim Vem, 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 vem sentir o calor Com os lábios meus, a procura do céu Vem matar essa paixão que me devora o coração E só assim então, serei feliz, bem feliz A única certeza é que eu tenho agora